Nunca mais fai dele Nunca mais Ou não né, porque aqui também é um cara que está malando a porta O cara de canto daqui Está conseguindo ... ... ... ... Está conseguindo um canto E como se eu precisamos ... Tô tratando do ovo aí, né, querido? Eu tô comprando aqui na noite, é? Uhum Esperando os caras passar Deixa o que? Faça, caralho Oi Estamos perdendo o objetivo Charlie Feindlicher Sturmsoldat! Seid vorsichtig! Fiege der Gesichter! Hahaha, moleque Agora eu vou recarregar, minha estratégia é recuar, né? Mais um Foi mais um pro saco, beijo Ai, tem que acertar ninguém que acertar Vamos ter que acertar vocês Vamos ter que acertar vocês Mais outra Não, peraí, não Essa é nova também Pô, minha chave aqui Ai, socorro Muda de moito Nossa Tomamos o objetivo Delta Fudeu Peguei o tank de novo Tem que ficar recuado aqui Tomei Deixar o soldado ir lá um pouco Tomamos o objetivo Delta A galera junta muito, é... O cara tá querendo granada, não sei Tomei Boabar o relatório Vamos campelar de tank no Battlefield Game galera Eu nunca dou conta de me sair bem no ralho de pisto, mano, não vai. Vou voltar por aqui porque é bem perigoso, a gente faz um reposto aqui para tomar a alfa por aqui. E eu não tenho a ver com a alfa por aqui. Ah, moleque. 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 Ante timber. Ah, moleque. Ah, moleque. Ah, moleque. Não foi? Banguei, tira a cara, tira a cara, banguei Pô, mano, já estão tomando a alta Tá louco Galera, não está conseguindo segurar Nem que o tank não está segurando Capete! Tira a cara Tira a cara Estamos quase lá Mas meu inimigo está com a vantagem Certo Certo Tira Tira a cara 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 Vamos lá, vamos lá. Desmão caroelho Tô saindo pro meio ... Tomamos o Objetivo Brabos Tô saindo pro meio Tomamos o Objetivo Herber Tomemos o Objetivo Foxtrot